Olá, veja agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Covid-19, Atenção Primária Saúde vai receber verbas federais pelo programa Previne Brasil. 2020 terminou com saldo positivo na geração de empregos formais e juros para famílias caíram ao menor nível histórico no ano passado. Esses e outros assuntos você vê no resumo da semana. Atenção Primária Saúde 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 Atenção Primária Saúde